Com o Teatro Municipal lotado, mais de 600 pessoas participaram do primeiro encontro regional de políticas públicas para as mulheres. O principal assunto debatido durante o evento foi o combate à violência contra a mulher. A convidada especial para falar sobre o assunto foi a presidente do PT no Paraná, Gleisi Hoffman, que ressaltou a importância de denunciar a violência. A gente tem que vencer principalmente a vergonha e o medo. A vergonha maior é se sujeitar a isso. A sociedade está preparada hoje para aceitar essa denúncia. Então a mulher hoje tem amparo, aqui em Campo Morão tem a Casa Abrigo, tem o centro de referência, tem a delegacia. Tem que ir, tem que denunciar. A lei Maria da Penha protege, tem que retirar o agressor de casa até ele se regenerar. Ou se não regenerar, não pode voltar, para que a família, a mulher e seus filhos tenham uma vida digna. Metade das mulheres agredidas sofrem caladas e não pedem ajuda. Quando pedem, normalmente é para outra mulher da mesma família, já que o número de denúncias contra esses casos ainda é pequeno. As causas para esse silêncio são as mais diversas. Primeiro, o motivo do medo. Tem medo de denunciar e depois sofrer uma agressão maior, ela ou os filhos. Segundo, a vergonha de enfrentar a sociedade e admitir que apanha do marido, que recebe violação. E terceiro, às vezes, a relação afetiva. Ela gosta da pessoa, tem amor, mas ela queria que o marido parasse de bater. Então eu acho que a gente também tem que avaliar esse conjunto de situações psicológicas e emocionais. O evento também serviu para divulgar as ações da Secretaria da Mulher de Campo Mourão. Criada em 2005 com a ajuda de Gleisi Hoffman, a Secretaria oferece serviços jurídicos, sociais e psicológicos. Nós fazemos um trabalho dia a dia de conscientização através de palestras, junto com o Centro de Referência da Mulher, nós temos uma equipe, junto com a Delegacia da Mulher também, atendendo essas mulheres vítimas de violência. Nós temos carro, nós temos casa-abrigo, nós temos o Centro de Referência da Mulher para atender essas mulheres e principalmente uma parceria muito grande, junto com a Secretaria da Saúde, junto com a Secretaria da Ação Social, da Educação, porque a mulher não é sozinha, junto com elas tem os filhos, então nós precisamos de um trabalho em conjunto para que isso seja diminuído em Campo Mourão e em toda a região da Conca. Entre os participantes, uma maioria composta pelo sexo feminino, mas mesmo que em número menor, os homens também estavam lá. Na plateia era possível encontrar alguns, meio escondidos em meio a tantas mulheres. No palco, os prefeitos Nelson Turek de Campo Mourão, Zeca Dirceu de Cruzeiro do Oeste e Oswaldo Xangai de Quarto Centenário, também prestigiaram o evento, pois o encontro não serviu apenas para falar sobre a violência, mas foi também um dia de comemoração pelas conquistas adquiridas até hoje. Mulheres que foram destaque na cidade foram homenageadas pelos serviços prestados. Os vários papéis dessas mulheres na modernidade foram destacados. São muitos papéis, né, e nós estamos precisando conscientizar a sociedade disso. Eu sempre brinco que a mulher comemora as conquistas que ela teve. O direito de trabalhar fora, o direito de estudar, o direito de ter igualdade, isso é muito bom. Mas nós não olhamos para o lado do acúmulo de funções, porque nós continuamos fazendo tudo o que nós fazíamos, cuidando da casa, dos filhos, das relações familiares, e agregamos mais tarefa aos nossos tempos, né, então a gente às vezes se sente até meio cansada. Obrigado. Obrigado.